Para muita gente, hoje é dia de desfazer a árvore de Natal e guardar os enfeites da casa. Para outros, porém, esta é uma das datas mais importantes do ano, principalmente para quem é da Igreja Católica. 6 de janeiro encerra as comemorações do Natal, mas em muitos países, somente hoje, é feita a troca de presentes. Isto porque foi nesta data que o menino Jesus recebeu a visita dos três reis magos e foi presenteado. Gaspar, Belchior e Baltazar levaram ouro, incenso e mirra, que respectivamente simbolizam realeza, divindade e conservação. A partir do século VIII, os reis magos passaram a ser considerados como santos e a data da visita passou a marcar o fim dos festejos, conhecidos como Terno ou Folia de Reis, que em Minas Gerais é reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado, com mais de 1.600 grupos cadastrados em todas as regiões mineiras. E além da Folia de Reis, no Brasil, a data é marcada por simpatias com a Romã para atrair boas energias, saúde, amor e, principalmente, prosperidade financeira. E após um momento economicamente complicado, acreditar que 2022 será melhor que 2021 é uma boa aposta para começar bem o ano. Segundo uma das simpatias mais realizadas pelos brasileiros, você deve engolir três caroços de Romã, jogar o mesmo número de caroços para trás e guardar mais três deles na carteira, enrolado a uma nota. Durante o ritual, um mantra deve ser repetido. Gaspar, Belchior e Baltazar, que o dinheiro não venha me faltar. Há ainda quem dobre a contagem, usando seis sementes numa referência ao dia 6. Independentemente da crença, vale reverenciar as tradições a fim de garantir um dinheiro extra no bolso, sorte e saúde para dar e vender, como diz a música de Feliz Ano Novo.